E a gente volta com o caso do estelionato. Resultou num golpe milionário contra médicos e clínicas. Esse golpe que pelo jeito foi aplicado em todo o país a vítimas em outros estados além de Goiás. O que é que eles faziam esses criminosos? Tinha um site que oferecia um serviço de assistência em aparelhos médicos, como por exemplo ultrassom, raio-x, já sabemos que são aparelhos menores. Por isso eles falavam que iam buscar o aparelho, recebiam o aparelho lá no local onde seria, o local onde eles fariam essa manutenção, essa assistência. Cobravam adiantado pelo serviço. Depois falavam, estava tudo certo, vou entregar, paga o restante. A vítima, que é médico ou que também pode ser a clínica, pagava. E na hora de receber cadê, não tinha nada. Duas vezes o prejuízo, Fred, porque ficou sem o aparelho e também com esse dinheiro, dessa assistência que foi pelo ralo. Fred, você está com o delegado, o que ele traz mais de detalhes a respeito deste golpe, hein? Exatamente. Manuela, e um detalhe dessa história que nós estamos contando para o telespectador agora, é que não é uma empresa nova, uma empresa que já trabalhava há muitos anos, inclusive no setor Bueno, onde nós estivemos agora há pouco, eu e o Júnior, os vizinhos contaram que a empresa já funcionava lá há cerca de oito anos. Então, essa empresa não começou ontem. Eles foram expandindo a mão de obra que eles ofereciam e acabou em toda essa história. O delegado aqui ao meu lado, agora há pouco nós falamos sobre os presos, três, dois em Goiânia e um em Aparecida. Delegado, quem são esses presos? Boa noite. Inicialmente, na operação de hoje, a gente prendeu os dois proprietários, foram presos dois proprietários, criadores das pessoas jurídicas utilizadas para aplicar esses crimes. E também o gerente, que também foi responsabilizado. A gente não descarta novas prisões durante a continuidade das investigações, Fred. Agora, delegado, como que era todo esse golpe, né? Eles recebiam essa mercadoria, não devolviam? Porque hoje eu conversei com a advogada de uma das vítimas que disse que o que eles querem agora, além do prejuízo do dinheiro que ela sabe que não consegue mais, é pelo menos reaver o equipamento de volta. É isso que acontecia. Eles ofertavam esse serviço de reparo na internet, em todo o país. A pessoa, por ser um serviço limitado, não é toda empresa que presta, mandava o equipamento para a Goiânia, eles faziam o orçamento e recebiam esse dinheiro. Ao receber esse dinheiro, eles retinham esse equipamento e não devolviam. Mesmo perante ordem judicial. Agora, delegado, a gente está falando de um golpe que não é só aqui na capital, como outros estados. A própria advogada disse que tem aí clientes e vítimas de vários outros estados aqui da federação. Na nossa investigação, temos catalogadas vítimas de Goiânia, da Bahia, do Mato Grosso, do DF e também da Paraíba. Agora, doutor, é muito curioso um caso como esse, né? Porque a gente sabe que são equipamentos caros, pessoas profissionais de alto poder aquisitivo e uma manutenção do equipamento desse não é barata. Ou seja, nem consegue ainda a polícia falar no tamanho do prejuízo de tudo isso, se contar maquinário e também o dinheiro. Nas nossas denúncias, a gente conseguiu apurar que o menor pagamento recebido por essas empresas varia em torno de 8 a 10 mil. Isso para uma manutenção simples. Como a gente sabe que existem muitas outras vítimas e, inclusive, de processos cíveis, mais de 100 processos cíveis, esses montantes, esses prejuízos, podem chegar a um vulto muito grande. Agora, delegado, o que a gente pode hoje orientar para essas pessoas que estão nos assistindo, né? Porque a gente sabe, eu conversei hoje com os vizinhos lá de uma das sedes, eles falaram, Fred, o pessoal aqui era gente boa, trabalhava há muitos anos, então quem levou o maquinário nunca imaginou que era um golpe? Justamente, Fred. Por isso que a gente pede que as vítimas, essas pessoas que têm esses processos cíveis, que ainda não comunicaram a DECOM, procurem a DECOM, comuniquem, porque quanto mais pessoas procurarem, mais há chance deles sofrerem e serem punidos por esse crime. Delegado, parabéns ao senhor e toda a equipe. Manoela, aquela história, né? Não estava escrito na cara deles lá, golpistas, As pessoas acreditaram, os vizinhos onde eu fui hoje falaram o seguinte, Manoela, estamos de boca aberta, porque eram vizinhos bons, trabalhavam aqui há muitos anos, falaram o nome de todos os donos e de repente, de uma noite para outra, a empresa fechou, os equipamentos sumiram, até os proprietários sumiram, mas foram encontrados pela polícia, Manu. O mais surpreendente é isso, né, Fred? É o fato de que eram pessoas que já prestavam esse tipo de serviço, né? Ou seja, não foi uma empresa que abriu com essa intenção, era uma empresa até então idônea, que realizava o serviço, era uma empresa que era referência, como o próprio delegado diz, não é qualquer tipo de empresa que presta esse tipo de serviço, que é algo muito específico. E o delegado falou dos valores em torno de 8 mil reais, por exemplo, o pagamento de uma manutenção, não é, da máquina. Ou seja, um golpe de um valor altíssimo, né, milionários, se somados os prejuízos pagos de manutenção, que não foram realizadas, e das máquinas que simplesmente desapareceram. Aí a gente fica se perguntando o que fazer num caso como esse. Porque quando a gente vai deixar, né, Fred, um carro para uma revisão, para um lava-jato, uma máquina para um conserto, você tem que deixá-la, o que fazer? Tem que acreditar, infelizmente, né? Claro, sempre pagar pelo serviço quando for buscar, ou pelo menos a outra metade quando for buscar, só que tem que contar com a sorte, procurar por uma empresa idônea. Mas também contar com a sorte, porque a empresa idônea, neste caso, do nada, virou uma empresa golpista.